Eita, 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 porra, é Augusto Mares, porra, PHL, cara DJ João da Elenistan, só, quando você toca, Zé, ou perereca cria vida própria, só Só, Zé, não tem como nós, minha fica doida, daqui é naipe mesmo, Zé, cruz credo Pontei uma roupa nova pra minha Glock, adaptei no meu pentão de treta Não me apegue, então não se envolve, te expliquei que meu pau não é seu, mas só você temido Então vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Não se apaixona que nós tá com o pau e some Então vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Não se apaixona que nós tá com o pau e some Já te falei, João da Elenistan, ele não namora Já te falei que o Ciclope não namora Já te falei, tá proibido a se apaixonar Manozinha, a buceta na ponta do meu bem Não dá grande, peito pequeno, tô interessado demais Joga olhando pra trás, joga olhando pra trás Não dá grande, peito pequeno, tô interessado demais Joga olhando pra trás, joga olhando pra trás Só pra seduzir, só pra seduzir Só pra seduzir, só pra seduzir Se exibir na frente do espelho Com a iPhone 12 Pro Max O Close Friends te deixou rica demais O Close Friends te deixou rica demais Na internet ela é rai, joga olhando pra trás Só pra seduzir, só pra seduzir Só pra seduzir Disse que era bandido, falou que não namorava Depois que eu sentei com o rei, quis morar aqui na minha casa Então toma uma bucetada, bucetada, bucetada Vai João, me dá pirocada Gosto mais, toma uma bucetada Vai João, me dá pirocada Gosto mais, toma uma bucetada Vai João, me dá pirocada Gosto mais, toma uma bucetada Vai João, me dá pirocada Gosto mais, toma uma bucetada Toma uma bucetada